A Polícia Federal de Jales desfez hoje um esquema de pagamento de propina a um funcionário da Caixa Econômica Federal. Ele cobrava de empresários para facilitar vistorias em obras financiadas pela Caixa. A operação ganhou o nome de liquidação, já que o engenheiro Antônio Eden Cabral Paro, de 63 anos, facilitava o pagamento da propina com parcelamentos. Ele foi preso em flagrante hoje de manhã, num estacionamento próximo à Caixa Econômica Federal de Jales, no interior de São Paulo, depois de receber 5 mil reais de um empresário. Dois dias atrás, a vítima, que é responsável por um empreendimento que custa cerca de 8 milhões de reais, procurou a Polícia Federal e disse que há mais de um ano paga todo mês valores que, segundo o engenheiro, seriam referentes a uma consultoria. De acordo com a Polícia Federal, até agora o empresário pagou 50 mil reais em propina. Ele estava em contato telefônico com o engenheiro da Caixa, que enviava e-mails, mensagens de SMS, para poder fazer essa cobrança do dinheiro e facilitar as questões relacionadas às vistorias, que é tipicamente a ação de um corruptor. Ele cria dificuldades para vender facilidades e fazer essas cobranças. E foi possível hoje realmente confirmar, com base numa ligação que foi realizada ontem, que o valor combinado de 5 mil reais, sendo 2 mil em espécie e 13 mil em cheque, foram entregues para o engenheiro da Caixa. Paro era responsável por vistoriar obras que pretendiam ser financiadas pela Caixa Econômica Federal, na região de São José do Rio Preto, no noroeste paulista. Os financiamentos só eram liberados se o engenheiro aprovasse as construções. A aprovação é um procedimento de praxe da Caixa, mas que não é cobrada por fora. O engenheiro passou a tarde aqui na sede da Polícia Federal de Jales e se manteve calado o tempo todo. Os próximos passos da investigação, descobrir se ele agia sozinho e se outras pessoas também foram vítimas do esquema. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a vítima do esquema procurou a Caixa Econômica Federal no ano passado para denunciar o engenheiro. Isso aí vai ser uma das linhas que a gente vai ter que seguir exatamente para saber se foi tomada algum tipo de providência, já que ele informou que fez uma comunicação formal para empregados da Caixa Econômica Federal, para inclusive verificar se houve algum tipo de permissividade por parte desses gerentes, ou seja lá o cargo que eles tenham dentro da Caixa, de não comunicar à polícia nem tomar o procedimento administrativo interno. É esquema para todo lado, né? O engenheiro foi levado para a cadeia de Santa Fé do Sul. Ele vai responder pelo crime de corrupção passiva e pode pegar até 12 anos de prisão. A Caixa Econômica Federal informou que assim que for notificada, contribuirá para as investigações da Polícia Federal.